Olá minha gente querida, minha gente do coração, estamos aqui para mais um vídeo de terror no canal Hoje eu vou dar início a nossa série de Tormented Souls Diz que é um jogo de terror no estilo clássico antigo de Resident Evil, inspirado em Resident Evil e Alone in the Dark Nele vamos controlar Caroline, que é uma... me parece ser uma investigadora Ou pelo menos ela vai investigar o desaparecimento de gêmeas num hospital, na verdade numa casa lá, que virou um hospital antigamente Alguma coisa nesse sentido aí O jogo está disponível em português, com legendas em português, tradução aqui, né? Está disponível na Steam, eu já dei uma olhada nas configurações aqui Vou dar um Play the New Game aí e vamos ver o que vai rolar Se tiver curtindo as gameplays, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ver o que vai ser Qual que é a pegada desse jogo aqui Publish... e parece que esse jogo já está com a sua sequência garantida aí Já foi anunciada a sequência Tormented Souls 2 aí Olha, ela vai pra caixinha, vai... vai rebocar os beiços Vai passar reboque aí, vai... na cara Ok Uma carta pra ela, ela nunca recebe cartas Tá, Caroline De John Doe Hospital Wildberger Winter Lake, Blackwood Island, Canadá Para Caroline Walker 578 Rain Street, Campbell River, Canadá Beleza, e aí? É só isso É... vamos girar a carta Abrimos, tá? Minha cabeça, o que foi isso? Tá Acha que pode simplesmente nos abandonar aqui? Hã? Qual é? Qual é? Qual é? Qual foi? Por que que tu tá nessa? Tá, então Faz duas semanas que recebeu aquela carta do Hospital Wildberger Wildberger, desde então, não estou bem Eu não posso tirar da minha cabeça a imagem dessas pequenas garotas Tá Eu não posso dormir E quando eu estou capaz de dormir, é só para morrer de horrores horribles Eu preciso saber o que está acontecendo O que é o significado de tudo isso? Eu vou para o Hospital Wildberger, em esperança de encontrar algumas respostas sobre essa foto estranha Eu preciso saber o que está acontecendo Cara, ela veio com uma vespa, cara Olha, mansão bem... É uma mansão que virou um hospital, antigamente E está abandonado Ixi, cara Já tomou um papo na cabeça aí Nem bem chegou Cara, clássico tema de cagada de terror, né A pessoa recebe uma carta Não sabe de quem Dizendo que duas gêmeas sumiram E simplesmente ela pega a vespinha dela Ixi E vai para lá Ixi, jogou Ixi, jogou Podia ter censurado isso, né, cara Caraca, vou ter que censurar isso aí, cara Vai, dá cagada Cacilda, o que é que fiz? Ixi, tiraram o olho dela Durou o cal agora do Walking Dead Perdeu os olhos direito Eita, cacilda, o que é que fiz? Eita, cacilda Eita, cacilda, óbvio que cara Perdeu os olhos que fiz Ну somente ali? Eita, fica aqui e osciloscópios. O que fizeram comigo? Só Deus sabe, mulher. Tá, oxe, aqui corre. Ui, caraca. Tá. Tiraram o zoinho dela, cara. É. Nunca se o der. Mantenha aquela... Se tu não tava vendo, mulher, era bem provável que teu zoinho tinha... A mulher nem bem chegou de arrancar o zoinho dela, cara. Beleza, ela botou a venda de novo, botou a venda. Meu Deus, o que fizeram comigo? Quem poderia ter feito uma coisa tão horrível comigo? Por quê? Ah, vamos ver já está aqui, já foi o osciloscópio. Deixa eu ver aqui, aqui não tem nada. Beleza. Ó, aqui vamos ver. Ok, temos alguma coisa aqui. É... Certificado. Certificado. Achei que não conseguiria mais acreditar. Durante todo esse tempo, me recusei a deixar a esperança crescer dentro do meu peito. Mas agora que Maria está grávida de novo, vou acreditar novamente. Por Maria. Por aquelas pequenas almas por mim. E aqui. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Após todo o sofrimento que suportamos nos últimos anos, Maria, minha amada esposa, me agraciou com dois lindos anjos. Bastei mais. Depois de todo esse tempo, ela voltou para mim. Ela me olhou com os olhos arregalados como se não me visse há anos, como se estivesse acordando de um sonho. E não foi só isso. Algo estranho aconteceu quando cheguei meu relógio para descobrir a hora exata em que o primeiro bebê, Emma, nasceu. Assim que abri a tampa, o vidro trincou e as mãos pararam por completo. Não sou um homem supersticioso, então não creio que esse acontecimento tenha um significado específico. Mas Maria insiste que é um sinal. Ela definiu a hora como seu número da sorte e passou a usá-la para tudo. Hum. Tá. Então, ó, já temos uma pista aqui de algum puzzle. Porque não sou um homem, então creio que tenha um significado específico. Mas Maria insiste que é um sinal. Ela definiu a hora como seu número de sorte e passou a usá-lo para tudo. Tá. Uma hora, acho que deve ser... Deixa eu... Pera aí. Interagir, voltar. Vamos. Pera aí. Vorta. Vorta pra cá. Isso aqui assim. Aqui. 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 Girar, interagir, voltar. Beleza. Acho que foi isso, então. E dessa outra portinha aqui tem mais alguma coisa aqui? Tem. Vamos ver o que tem aqui. Ai. Tem uma cocer no nariz. Uma jaqueta de couro marrom com jeans azul. Onde tem azul aqui, cara? Mas enfim. Interagir, voltar, girar. Beleza. Não... Não... Aparentemente... Aparentemente... Ó, um cagador aqui. Pera aí. Um relógio de bolso antigo. Tem uma trava na coroa. Ok. Uma fotografia antiga de duas jovens gêmeas. Um relógio antigo. Tá, ó. Então aqui, um horário. Meio dia. Doze e trinta e cinco. Doze e trinta e cinco. Doze e trinta e quatro, talvez. O tempo parou quando meus dois anjos caíram do céu. Hum. Será que foi a hora que elas nasceram? Beleza. Tem mais coisa pra pegar aqui? Não me parece. Aqui tem um cadeado. Hum. Interessante. Doze. Trinta. E... Quatro? Trinta e cinco? Doze e trinta e cinco. Beleza. Ok. Um cadeado combinação. Ok. Mover cursor, girar, interagir, voltar. Beleza. Pegamos o cadeado. Pegamos uma chave de fenda. Uma chave inglesa, na verdade. Pera enferrujada. Tamanho do mordente é ajustável. Ok. Ok. Pegamos. Tá. Mas eu quero ver se... Não há nada mais aqui. Beleza. Tá. Pegamos uma chave inglesa. Um cadeado. Opa. Um folheto com instruções. Porra. Vire 360. Ah. Tá. Aqui é, ó. Pra correr. Virar 360. Controle tanque, ó. É um controle tanque. Aqui é da WSD. Beleza. Mais X. Deixa eu ver uma coisa aqui. O X. Ah. O X faz alguma coisa. Aqui pra correr. Ah. É como se... Ah. O X do controle é aqui no teclado. É o espaço que interage. E o Y no controle. Beleza. Então basicamente isso aqui diz como que é a configuração do controle e no teclado. Não deixe que as sombras envolvam você. O que significa isso? Significa que não é pra deixar que as sombras envolvam você. Beleza, gente. Vamos usar. Tá. Não pode ser modificado. Aliás. Primeiro cursor. Examinar. Beleza. Usar. Não. Tem que ser menos. Caraca. Que da hora. Interessante, cara. Vai, ô animal. Tá. Um chega, eu acho. Beleza. Ok. Eu acho que deixamos o cadeadinho ali. O fuga. Tá. Fresh light. Tem o fresh light? Não tem o fresh light, pelo jeito. Estilo gráfico. Estilo gráfico bem interessante, cara. Bem no... No estilão aí dos... Nossa. Opa, opa. Volta, volta. Cor, corre. Volta, mulher. Cássio. Cássio. Eu não consegui voltar. Eu perdi a visão ali, digamos assim. Beleza. Estamos de volta aqui. Tive que fazer tudo de novo, cara. Porque eu não consegui salvar, né? Tá. Beleza. Então não podemos ir lá pro... Pra escuridão. Ixi Maria, cara. Já tem um capirotinho ali, cara. Pegamos um isqueiro. Um isqueiro antigo a gás. Ok. Vamos voltar pra cá. Como é que... Aqui, a princípio, eu não... Ah, tá. O espaço... Ó, dá pra mudar uma coisa aqui. Alterar roupa. Ah, dá pra trocar a jaqueta que ela tá usando. Beleza. Enfim. É... E tem essa aqui também, ó. Essa aqui é... Ok. 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 Arquivos, itens... Será que é o Fresh Light? Xê, repa, xê, xê. Um. Dois, três. Caraca, como é que abre esse negócio aqui? Pera aí. Opções. Controle. Interagir. Controle. Tipo de controle. Slote A. Atirar. Menu. Correr. Cancelar. Controle direcionais. Slote B. Slote A. Slote A. Curação. Voltar. Controle tanque. Girar. Pera aqui. Aqui, galera. Recursos. Aqui, ó. Equipar. Ali, idiota. Tá. Aqui, agora a gente pode ir pra cá, porque... Não tá mais no escuro. E... Não sei não, cara. Tá trancada. Parece abrir eletronicamente. Ah, peraí. Vamos pra cá, porque, tipo, tava mais perto. Sala de espera. Caraca, olha a fotinho, cara. O estilo de câmera é bem igualzinho dos antigos Redentive, tipo, câmera fixa. As pessoas na foto estão usando máscara. A imagem como um todo é inquietante. Sério? O que tu achou? Eu achei bem tranquila. Nossa, achei... Eita, caiu as fotos, cara. Isso deve ter sido só o vento, cara. Foi só o vento. O que pegamos aqui? Pistola de prego. Um conjunto de pregos. É possível usar como um pregador. Beleza. Isso aí a gente já sabe que vai dar cagada. O jogo tá te dando recurso a um quadro, o pesadelo. Pintado por Henry Fuseli, em 1771. Ele foi fuzelado. Retrata uma mulher em sono profundo e um cubo demoníaco agachado em seu peito. Caraca, está... Esta recriação é incrível. Lembra muito o original. Tá bom. Achou incrível. Enfim. Cada um com suas incrivelmente. De acordo com as últimas descobertas arqueológicas na ilha Winter Lake, a tribo Tismuit residiu na ilha por mais de 500 anos antes de ser descoberta pelos colonizadores europeus. Prova disso é um antigo cemitério subterrâneo encontrado no fundo de uma caverna, na costa da ilha que data do século X. Mas mais de 286 esqueletos de crianças de 10 anos foram desenterrados até agora no cemitério subterrâneo. Todos os nossos foram enterrados em partes e os especialistas suspeitam que tenham sido gêmeos enterrados juntos. Olha. Peraí. Ah, pegamos já. Ó, tem uma machine de vende. Está estragada. Mais uma porta eletronicamente fechada. E não tem nada. Aqui a gente veio. Tá. Não temos recurso para isso. Uma janela de serviço da farmácia. Não consigo ver nada do outro lado. Beleza. Tem um capirotinho aqui. Essa boneca me dá arrepio. Sério? Eu achei ela linda. Cacilda, meu. Tá. Abrimos mais uma portinha. Sala de exames. Ó. Tem alguma coisa aqui? O lado esquerdo, um coração de prástico. Nossa. É tudo que a gente precisava, cara. Nessa altura, um frasco de morfina. Trata ferimentos leves. Beleza. Vamos... Sim. Vamos... Vamos se drogar com morfina. Está coberto de sangue. Nossa. Que fedor. Não se me atreva a levantar o lençol. Eu nem queria também. Caraca, bicho. Ó. Tem um... Esquelético. Ok. Vamos ver depois isso aqui. Vamos dar mais uma vasculhada. Eu imagino que aquilo ali seja a parte do salvamento. Livros médicos. Nada de útil. E você aí, maluco? Manequim detalhado do torso humano. Do torso. Torso. Não... Não de torcer pra... Olha, uma planta. Isso me lembra Resident Evil. Tá. Vamos ver o que tem aqui, então. Nessa baguiagem aqui, cara. Ó. Hum... Tem bosta nenhuma, né, cara? Recurso. A gente não faz nada com isso. Arquivo também não. Ah, aqui, ó. Ok. Quinta de sete polegadas que pode ser usada pra gravar informações. Hum... Hum... Meu amigo, Charlie Brown. Ok. Não, peraí. Peraí, peraí. Aqui. 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 Nós temos que apertar aqui. Vou gravar. Tela de salvamento. Isso aí. Imaginei. An old magnetophone. É, parece que funciona. Recording meu progresso pode ser útil se algo acontece para mim. Ok. Meu nome é Caroline Walker. Eu vim para a Wild Berker Mansion procurando informações sobre duas mulheres e uma foto que eu recebeu na mail a couple de semanas. Há. A última coisa que eu lembro antes de perder consciência foi chegar no hospital e entrar na sala de mansão. main hall I remember pain and then nothing I woke up sometime later connected to a ventilation machine Ventilation machine and my eye had been removed why why would someone do such a thing I don't know what the hell is going on in this place but I need answers every time I close my eyes I see those girls am I going insane? Você tá ficando sem partes do corpo, né? Já na primeira já perdeu já perdeu uma um zóio, né, cara zóio zóio tá, beleza e aí pegamos uma bagulhagem aí não tem mais nada aqui, jogo tá, vamos ver que cagada que vai dar aqui agora tem mais lugar pra gente ver pra lá, né cara cara, muito legal esse tipo de controle aqui, cara de jogo assim esse estilão controle tanque cara, é muito muito nostálgico isso, cara como diz meu filho muita nostalgia isso, cara me dá uma nostalgia 6 de junho de 1963 ficava apavorada pensando no que William faria quando finalmente visse minha pele nua eita mas seus medos eram infundados ele me aceitou mesmo com as cicatrizes nas minhas costas deixadas pelo chicote do meu pai William perguntou porque meu pai fez isso é claro expliquei expliquei que a dor era para redimir meus pecados William nunca mais olhará para meu pai da mesma maneira William, William, William que tu fizeste William louco velho William não era coisa boa não cara William dava os pipocos na mulher isso não pode acontecer um mapa da área que beleza bom, muito bom vamos pegar o mapa Wilder Solução tá, pegamos não, não pegamos a gente tá onde cara ó, a gente tá ali tem uma chavezinha ali tem um gravadeiro ali entendi bosta nenhuma cara tá, peraí tá aqui ó ixi aqui a gente vai precisar de a maçaleta não se move tem símbolos acima do buraco da fechadura é, tem que uma homem uma mulher e daí deu cagada o que é isso aqui ah, mapa opa F tá nós estamos no nós estamos nessa área aqui beleza é só pegar o F aqui agora eu consigo ver o que que nós estamos fazendo aqui beleza vai, vira pra lá mulher vai um quadro Judite Judite e Olofernes pintando pintado por Caravaggio em 1602 trata Judite decapitando o general sírio Olofernes em uma tenda após seduzi-lo o Judite era do mal a recreção da obra do Caravaggio é excelente lembra muito original lembra tudo original pelo jeito tá, então a gente ainda tá é aqui o problema que não aparece está trancada pelo other side nossa eu sou muito ingrezudo cara ó, peraí deixa eu ver uma coisa será que a gente tá descendo ah acho que a gente tá descendo agora peraí peraí hoje isso aqui é estranho de controlar será que a gente aqui talvez a gente subiu agora a gente desceu aqui talvez imagino eu nem porque a gente tá descendo aqui né cara bom já fizemos uma cagada de vir até aqui né cara só deixa é ele tá indo no mesmo lugar ainda cara vem ó tem mais uma porta pra cá que eu achei que não ia abrir né cara mas abriu hum cara não sei se eu quero ir pra lá ainda vou primeiro vir pra cá cara vamos seguir aqui ó ó ó pegamos um soquete de extremidade hexagonal está faltando uma peça agora agora nós estamos soquetado cara ok doutor William Widber com o estado de saúde do paciente é extremamente delicado e a transferência pode apelar o quadro desaconselho a transferência para o novo hospital o paciente tem suficiência cardíaca e precisa de um transplante imediatamente eu cuspei no microfone o paciente faleceu às 23 e 34 lembrei desse número devido a uma parada cardíaca no momento de sua morte segurava um objeto de metal com o rápido início do rigor mortis não foi possível remover o objeto em suas mãos ou seja a peça que está faltando provavelmente está nesse bagulho louco aí que pegou opa tem mais prego aqui tem mais prego olha cara tem dois paletes aqui achei dois paletes aqui vou falar para a mulher não precisam de paletes aqui em casa já tem dois aqui vamos pegar esses dois e cacilda que que de acho foi aquilo cara e vamos para lá né cara porque nós somos desse tipo né cara somos burros tá ele foi para lá nós vamos para cá olha ei eita cacilda cara foi mutilado o que está acontecendo aqui cagada e vai dar cagada quando nós voltar né certeza cara tá não dá para abrir aquela porta ali vamos nossa cara essa estalta é muito bonita cara estalta linda tá ali tem lugar aqui tem lugar também então a gente vai para cá está trancada pelo other side eu acredito que não vai ter bicho ainda o bicho só passou lá para a gente ver tipo assim é eu ia dizer como é que o bicho vai passar aqui cara ele está de cadeira de roda cara a não ser que ele lindão ele cara tá corre idiota ixi eu acho que nós passamos da porta cara aqui tem outra vai nessa sala de raio x misericórdia cara ixi cara que que o padre tá fazendo aí cara tá falando umas bagulhagem louca aí acho tá falando em latido sei lá o que está acontecendo aqui minha filha está pálida o que aconteceu com você o que aconteceu com você com o que é você não se lembra de mim eu sou o prefeito nós nos encontramos aqui na chapa apenas alguns dias atrás o que estou desculpa eu não me lembro de você eu certamente não me lembro de vir aqui antes cara ixi perhaps i'm mistaken i'm old and get confused every now and again biohazard biohazard what is going on here father where is everybody what's going on here the patients and the hospital personnel have been transferred to the new hospital in town this old mansion has been left pretty much abandoned why are all the lights off I don't like this hum I don't like anything can be in dark I feel the same something evil is happening here something wicked is there a way to turn on the lights the old generator has been playing up go to the end of the hall and through the door that leads to the generator room you can restore the power from I see I'll do that beleza wait take this with you it's not much but it might be useful it's dangerous to walk around the mansion on seriously cara thank you father but what are you going to do without a weapon my child with a bible in my hand god protects me pegamos uma pistola de prego é um pregador com tanque de pressão de ar modificado para aumentar a potência beleza cara agora nós estamos bem doido deixa eu ver uma coisa aqui não não é isso que eu queria ver ressource aqui vamos equipar ah tá daí beleza então é o seguinte cara é arquivos não recursos tá ou a gente anda com a a light vamos ver o que tem aqui não está conectado ah aqui ó o r para recarregar eu acho esse é mira e aquele é outra tira a gente pegou examinar a gente tem uma coisa aqui peraí deixa eu ver uma coisa aqui vamos equipar esse trocinho aqui tá beleza aqui a gente não precisa temos light aqui mais prego belezowski padre sai daí padre que eu não quero falar com você padre você você e a sua bribe ainda não está conectado não está opa opa peguei um pré de crabra talvez precisemos desse pré de crabra em algum e em sante momento of the people to the good to the good to the good vamos equipar aqui tá vou ó primeiro de janeiro de 1967 William prometeu que mudar para a mansão onde fica o hospital de cidade seria o melhor para nós que nos permitiria passar mais tempo juntos hoje em dia no entanto se ele está acordado está trabalhando adormeço esperando por ele a noite sua paixão pela medicina foi o que primeiro fez eu me apaixonar por ele estou sendo egoísta hoje é um dos dias mais felizes da minha vida William entrou correndo na sala procurando algo seus olhos percorreram a sala dando-me não mais do que alguns segundos de atenção mas então ele olhou para mim novamente com os olhos bem abertos William veio até mim e colocou a mão na minha testa ele segurou firme no meu pulso e olhou para mim por alguns segundos incrédulos sua voz falhou quando ele falou vamos ter um bebê ele disse eu me senti mal William tirou o resto do dia de folga ele agia como uma criança rindo e falando do futuro segurando minha mão o tempo todo naquela noite ouvimos o barulho vindo do subsolo parecia algo metálico sendo batido repetidamente só conseguimos dormir de manhã cedo tá ok ixi cara olha só os malucos aqui cara olha cara eu acho que aqui a gente vai precisar desse ressource aqui cara beleza ok ok foi bom ter pego aquele pré de craba ali faz prego vai 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 era só aquilo ali era só aquilo ali era só aquilo ali só que só que só aquilo ali só aquilo ali acho que estamos aqui no aí caderno aqui cara pega isso aí ó o gerador elétrico está com um problema a pressão do gás deve ser exata para que ocorra a ignição a pressão correta está escrita no painel de controle ah é tá abrimos tá peraí provavelmente o painel de controle está em outro lugar ó mais dois pallets aqui cara precisamos de quatro já achamos todos os pallets aqui já vou avisar a mulher cara portão oeste tá opa mais um mapa aqui ok tá uma válvula uma válvuleta porta destrancada vai sair aonde isso aqui ixi dá licença meu amigo tá então não está aqui onde que está vai ser ah peraí vamos fazer o seguinte vamos colocar isso aqui estar aqui ah peraí talvez talvez seja aqui esteja 10 kg por centímetro cúbico deve ser isso aí deve ser 10 talvez isso aí vamos ver uma coisa aqui qual foi esse aqui de acordo com não é esse o gerador está com problema a pressão do gás deve ser exata para que ocorra a pressão correta está escrita no painel de controle tá era para ser 10 então esses dois abaixa esse abaixa então aqui ele abaixa 2 2,5 1,5 e 1 aumentou 10 10 peraí é 10 ou é 11 agora não sei mais e aqui mapa da área só acho Que tá errado Que louco, cara Era 10? E por que ele ficou 10? Enfim Foi na cagada Foi na cagadaça, cara A gente sai por aqui É, cá, maluco Vou deixar esse maluco vivo por enquanto E aí, Malukovski Já não está conectado Beleza E aí, Prister O segundo andar na ala-les Beleza Beleza O Prader Ah, isso aqui tem alguma coisa aqui? Tá, beleza Vamos fazer o seguinte Vamos pra lá, então Tinha mais alguma coisa pra esse lado? Acho que não Vamos ter que lidar com o Malukovski aqui agora Oi, peraí Recurso Equipar Tá, cilda, cara Vai, vai, vai Misericórdia, o bicho não morre, cara Peraí Recursos Curar Vamos, peraí Vamos recarregar Caraca, bicho Tu não morre, desgraça Tá, tipo Resident Evil Antigo ainda, cara Tem que Tem que Depois que ele cai ali Tem que dar mais uma Chicotada nele ali Pra O bicho poder Aqui Eu acho que tá trancado Tá, isso aqui deve ser um atalho Mas peraí Ah, ele só diz que a placa Que o gerador é pra cá Beleza Cortar pra cá Aqui o que que é? Peraí Vamos aqui Recurso Vamos pegar esse cara aqui, né Porque Ah, tá Ali que tinha um maluco ali Que tava Na baguiagem louca ali, cara Acho que é por aqui Ah, não lembro se Ah, não, é por aqui mesmo Tá certo A gente vai voltar aqui Tá, ele disse que é no segundo andar Na Lala Leste Então temos que voltar E agora estão ligadas as luzes daqui E caras Eu acho que eu vou fazer o seguinte Como tem luz aqui Eu vou equipar esse trocinho aqui, cara Porque Ó Uh, aqui ó Essa sala aqui A gente não tinha entrado ainda Tá Um livro de registro da equipe de manutenção Ok Lucas Houston Lucas Houston Turno da noite Manutenção elétrica 21h45 As enfermeiras me disseram Que havia uma lâmpada Com defeito na maternidade Quando senti as luzes Vi que uma das lâmpadas na parede Realmente estava piscando Enquanto eu me preparava Para tocá-la Um homem apareceu do nada E me agarrou pelos ombros Empurrando-me para trás Com uma força inimaginável Para alguém de sua idade Ele me disse que não Para não tocar na lâmpada Não quis discutir com ele Então simplesmente fui embora Não consigo parar de pensar nisso Porque o velho me impediu De tocar a lâmpada Eu deveria verificar isso Tá Não faço nem ideia Cara Ixi Tá, peraí O peito já foi deixado aberto No meio de uma No meio de um procedimento Coração está falhando Não vai Ok, sei lá Amigo, eu não sei o que fazer com você aí Cara Peraí Ok Aí, o que que foi? O que que A água está desligada Tá, e aí Que baguiagem louca deu aqui Aqui não tem Opa, mais Preguito Ah, eu ia pegar os pregos ali Mas na verdade Tinha um negócio ali que Olha aqui, caras Isso a gente precisa muito Precisa muito disso Um espelho The doors opened Tá, aqui Tá, vamos ver o que tem aqui Então E aí Faz o que? Tá, não dá pra ir pra lá Por enquanto Pelo jeito Ah, peraí Tá, a gente tem que ir até a biblioteca Deixa eu pegar esse negócio aqui Ah, vai, 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 vai Beleza Vamos ter que ir até a biblioteca Tá, beleza A gente continua seguindo por aqui Eu vou fazer o seguinte, galera Olha Eita, cacilda Vai, vai, vai Corre Vai, corre, meu Corre Vai, corre, meu Corre Cacilda, cara Bicho Se morrer agora Já é, Elvis Ei Vish, não morre, cara Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Caraca, o bicho não morre, cara Eu sou cagão mesmo Bicho não morre, gente Tá, um deles Acho que foi Não Caraca, só agora Que o bicho morreu, cara Cadê o outro Kretinovski ali Vai, 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 vai Nossa senhora Nossa senhora, cara Eu vou levar 10 horas Pra conseguir matar os bichos aqui, cara Ah, mas eu tô aprendendo, né, cara Mas pelo menos eu não tô fazendo tutorial de De spray Meu Deus Vai, vai, vai Cacilda, cara Tô quase morrendo, eu acho Ah, eu gastei 252 tiros Beleza, cara Meu Deus, cara 252 tiros Depois E o que que tá fazendo aqui, desgracinha Tava do outro lado Tá, eu vou fazer o seguinte, galera Tô quase morrendo Eu não quero perder o progresso Eu vou vir aqui em recursos Vamos usar aqui E vamos salvar essa jossa Vamos salvar aqui Vamos ver se ela vai falar alguma coisa Progresso salvo E galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizando o vídeo por aqui Se você tiver aí curtindo as gameplays Deixe seu like Se inscreva no canal Vai ter série de Tormented Souls aí Então fiquem ligados E galera, sem mais alongas Até a próxima Valeu, fui, tchau